Davi não perdeu tempo e já está na Record, e ele gerou um grande tumulto ao fazer uma gravação com Raquel Serazade em Salvador. E depois de não conseguir renovar o contrato com a Globo, o campeão do BBB 24, o Davi Brito deu as caras em uma gravação para Record nessa quinta-feira, para participar do novo programa da apresentadora Raquel Serazade, o Domingo Record. Os dois famosos estiveram juntos na estação da Lapa, em Salvador. No vídeo divulgado pelo portal IBAIA, é possível ver Davi cercado de seguranças e gerando um tumulto com os fãs. E ele chegou até mesmo a pedir calma aos seus fãs ali, após se sentir sufocado por tanta gente. Mesmo assim, ele atendeu a demanda das pessoas que estavam eufóricas com a presença dele ali no local. Vale lembrar que o novo programa de Raquel na Record está marcado para estrear no dia 18 de agosto. Só que essa notícia de que o Davi fez essa participação na Record, caiu como meio que uma bomba entre os internautas, e muitos internautas chamaram ele de burro. Falaram que o cara perdeu a oportunidade de permanecer laços com a Globo para ir para a emissora rival, muito burro e desesperado. Internautas disseram até que ele nunca mais pisará na Globo. Vale ressaltar, gente, que há rumores de uma suposta participação de Davi para compor o elenco da próxima edição de A Fazenda, o reality da Record. Confesso para vocês que eu já estou cansada de falar o nome Davi, Davi, Davi. Eu não gostaria de vê-lo em nenhum outro reality, mas eu quero saber qual a sua opinião.